Olá, gente bonita! Olá! Olá! Tudo bom, Sassá? Tudo bem? Tudo bem por aqui? Toda de vermelho hoje. Estou de vermelho, motivação. É isso aí, a gente tem que estar com a energia de motivação, porque agora estamos entrando numa nova fase, né? Começamos o ano aqui para o mundo astrológico, não é? É verdade, é verdade. Vamos começar aí, você está de vermelho, eu estou com a azul aqui da paz, da esperança, da tranquilidade. Aqui a gente é um time, aqui é uma dupla, uma dupla perfeita. Quem se junta a nós, não tem para ninguém, viu? Você vem aqui com a energia nossa aqui, essa energia tão alegre, essa energia tão motivadora, tão inspiradora. Aí você também vem na energia e vai fluindo com a gente. Vai fluindo, vai fluindo. E hoje a gente vai trazer aqui mais um tema, né? Que vai facilitar você a entender a sua vida melhor, o seu dia a dia, como colocar algumas coisas em prática no seu dia a dia para que você tenha mais facilidade. A Sabrina traz sempre aqui informações valiosíssimas. São vídeos que você poderia estar assistindo várias vezes, né? Para você compreender como as coisas funcionam. E quando a gente pega a ajuda dos astros na nossa vida, tudo fica mais leve e mais fácil, né, Sabrina? A gente não fica perdido, né? A gente entende um pouquinho melhor o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo ali no céu, ali fora, está acontecendo dentro de nós, né? E quando a gente não tem a consciência, a gente meio que se perde, né? E quando a gente sabe, a gente flui, entende e aproveita e torna isso, na verdade, uma oportunidade. Verdade. E olha, assim, esse tema aqui, olha, momento de transcender o ego. Bom, na verdade, todo momento é momento de transcender o ego. Né? Todo dia. Mas eu acho que agora, agora você vai ter uma ajudinha dos astros aí, né? Para te dar um empurrãozinho para essa transcendência. Porque é só quando a gente transcende o ego que as coisas ficam mais fáceis na nossa vida, né? E olha, e que transcender esse que a gente vai ter, hein? Esse transcender de agora vai ser um transcender, assim, muito, muito, muito especial. E a gente está trazendo para vocês, né, hoje, esse encontro onde nós vamos ter uma raríssima conjunção que a gente tem de dois planetinhas que vão se encontrar, vão estar juntinhos no signo de peixes. Então, a gente, esse ano de 2022 vai ser uma parte dele com uma energia muito pisciana, muito forte, devido a essa grande conjunção. E, gente, isso é uma conjunção que acontece a cada 166 anos. Então, assim, não é algo comum. Não é algo que você tem oportunidade. 166 anos? 166. 166 anos. Imagina! Então, assim, nós escolhemos estar nesse momento aqui agora para viver. Verdade. Essa energia maravilhosa, mega inspiradora, essa mágica, né? Que a gente vai estar tendo a oportunidade de estar vivendo. Nós vamos poder aproveitar somente agora. somente de março até maio e depois só, depois vai sair, depois vai voltar só lá em novembro, novamente, novembro e dezembro para finalizar. Mas depois a gente volta e retorna e faz lá para o final do ano uma outra live falando dessa energia novamente. Mas agora, gente, em março, é o momento de sintonizar as anteninhas. Então, ó, fique ligado, fique ligado aí nos insights. Não se distrai, não. Não se distrai, não. Não se distrai. Esse é o momento da gente ficar aí ligado e pegar as informações e fazer as transformações, né? Sabe aquela coisa de você fazer os downloads ali? Pum, 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 fazer os downloads ali. E as fichas vão caindo, né? As fichas vão caindo, mas, gente, não são quaisquer fichas, né? São fichas que vêm da alma. Fichas conectadas com o nosso espírito, com os propósitos mais elevados. Não é uma ficha de você, ah, posso melhorar isso, né? No meu dia a dia, no meu trabalho. Não, são fichas de transcender mesmo. Fichas que te levem para um outro lugar. Que te levem para o seu eu, o seu eu superior, mais conectado com a sua centelha divina. Então, assim, é aquele momento maravilhoso. Maravilhoso, realmente. Uau, então, assim, vamos aproveitar todas essas informações que a Sabrina vai nos passar hoje para entender melhor esse trânsito que nós estamos passando dos astros, né? Então, vamos ver, vamos lá. Estou aqui ansiosa para saber o que a Sabrina tem para nós. Vamos lá, vamos lá, então. Deixa eu estar colocando aqui com vocês, compartilhando aqui com vocês, perfeito. Então, minha gente, é esse evento, né? Que eu falei para vocês. E essa conjunção, ela aconteceu, né? Na última vez que ela aconteceu, foi em 1856. Então, você imagina. Há 166 anos atrás, aconteceu esse episódio desses dois planetinhas estarem juntos no signo de peixes. E quando acontece um fenômeno desse, é algo que nos impacta muito, muito, é de uma forma, assim, muito profunda. Por quê? Porque vai pegar um setor específico do nosso mapa natal, ou seja, uma área da nossa vida. Então, no lugar onde você tem peixes, é aquele lugar que vai ser ativado, que essa energia vai estar acontecendo. Então, quando você sabe disso, quando você conhece o seu mapa, quando você sabe onde isso vai acontecer, você fala assim, nossa, então eu vou ficar ligada aqui, porque esse setor aqui, ele vai estar ali, ativo. Então, eu sei que é aqui que eu tenho que prestar atenção, ou é no seu dia a dia, ou é na sua família, ou é no seu trabalho. Então, depende de onde você tem essa energia. Para que você possa estar aproveitando ao máximo, né, todos esses downloads, toda essa intuição, toda essa conexão, que vai estar muito, muito, muito aberta. Então, a gente vai estar vendo, muito provavelmente, a partir de março agora, pessoas, assim, mais para o finalzinho de março, pessoas que vão, a música, a gente pode ter inspirações musicais, pessoas mais, sabe aquela coisa assim, quando você vai escrever, e você, nossa, tem uma ideia ali, escreve um poema, escreve uma coisa, uma frase tão linda. Às vezes, a gente não está buscando inspiração, e a gente não está, né, Kelly? Não é todos os dias que nós estamos com uma inspiração, né, mas tem aqueles dias que vem inspiração. Só que, nesse momento, por ser um trânsito mais demorado, que envolve três meses, então, gente, imagina, né, então é algo que a gente está dizendo que vai ser mais longo. Não é um trânsito de uma lua que é rápida, a lua tem um movimento mais rápido, que ela fica ali, né, ela fica dois dias e meio em cada signo, e ela vai se movimentando. Não, é algo que vai ficar ativo por três meses. Por três meses. Então, assim, a gente pode falar que a criatividade das pessoas vai estar ali bem sensível, né? E se elas se permitirem, elas vão conseguir criar obras maravilhosas com a criatividade delas, né, com projetos, músicas, poemas e teatro. Exatamente. E aflorar, né, tudo aquilo que vem, assim, né, então quem se conectar, quem... é um momento, gente, que é aquele momento, assim, é um momento que nós vamos ter pra gente se conectar com o sentir. Não é um momento muito de agir. Por quê? Porque a gente vai estar com pouco fogo, pouca energia do fogo, nós vamos ter. É mais água, né? Nessa época. Então, a gente vai estar transbordando nas águas. Então, assim, quem souber aproveitar e saber que daqui só a 166 anos, a gente vai ter novamente isso. Ou seja, nós não vamos ter a oportunidade de ver algo parecido novamente, não nessa vida, pelo menos. Então, se você quer aproveitar isso, é o momento de você aproveitar. Não quer dizer que você tem que parar a sua vida, mas criar mais espaços pra que você possa se conectar. Mas eu acho que essas energias já estão começando a vibrar desde agora, né? Já, já. Porque eu tô sentindo. Imagine, eu sou aquela pessoa que sou a pura criatividade. E ainda vem essa energia toda. Vocês conseguem imaginar como é que tá a minha cabeça? Eu acordo com 10 projetos na cabeça, aí depois do café da manhã, sento lá pra colocar todos os projetos no papel e quero tudo ao mesmo tempo. Calma, olha só. É, porque assim, as coisas fluem, viu? Aproveita pra escrever. Os projetos, tudo, as criatividades estão fluidando. Eu tô escrevendo. Gente, o meu caderninho, coitadinho. Tem muita anotação. É isso. Pega, anota tudo ali, anota tudo ali, porque vai ter o momento de agir. O momento de agir não é agora. O momento de agora é canalizar. Então, canaliza. Escuta, escuta, Kelly. Segura-se. Ó, ó. Se segura aí um pouco. Se contém aí um pouco. Pra que no momento certo você possa colocar tudo isso pra fora. No momento de agir, você... Bum. E aí você vem. Aí você vai pra ação com tudo isso. Porque agora é o momento de baixar. Vocês não sabem como isso é difícil de escutar. Eu sou aquela pessoa que recebeu a criatividade e pum. Já coloquei... Nossa, escutar que eu vou ter que primeiro colocar no papel. Esperar o momento certo. Olha. Nossa. Escuta, Kelly. Olha os conselhos da agir. Não digere muito bem, né? Não digere muito bem, né? Mas dá até um negócio aqui, né? Na garganta, né? Vamos fluir. Vamos com calma, né? Então, porque, gente, eu tô anotando muito... Eu fico o dia inteiro anotando a minha criatividade, né? Então, o que eu tenho que agora aprender... Igual a Sabrina, eu tenho que aprender a fluir. Esperar o momento certo. Vamos lá na calmaria. Vamos ser peixes. Vamos ser peixes nadando. Vamos ser peixes. Vai nadando. Vai pegando as informações. E aí, no momento certo, você vem com aquilo aí... Bum. E aí você coloca no mundo toda essa explosão de criatividade. Então, porque quando a gente usa os astrinhos a nosso favor, a gente sabe que tudo flui melhor pra nós. Então, a gente precisa esperar esses três meses passar pra depois colocar os nossos projetos em ação. Sim. Sim. É o ideal. Por quê? Porque nós vamos ter depois Júpiter em Ares. Então, quando chegar Júpiter em Ares, Ares é o início. Então, aí é o momento de você iniciar. Aí é o momento de você iniciar, é o momento de você colocar pro mundo. Depois que você teve toda essa conexão, que você teve todas essas informações, aí você vai em junho ali. A partir de junho, olha, você vai ter vários meses pra você poder botar em prática, iniciar e botar no mundo essas criações. Então, agora é o momento mesmo de baixar, fazer os downloads, se conectar. Porque quando a gente tá muito ativo na ação, a gente sempre vai perder alguma informação. Então, se você consegue ficar, segurar um pouquinho, aí você, de repente, tem uma coisa assim, ó, mágica aí, que você cria aí, maravilhosa. Entendi, minha amiga, minha titia Sassá, entendi o recado, agora eu vou colocar em prática. Vou me segurar, né, vou ter que me segurar, né, colocar ali, o pé no freio ali. É, mas isso é mais importante de saber, gente, isso é importante de saber, sabe por quê? Porque se a gente não tem essas dicas, e a gente tem todas essas energias, imagina a chuva de informações que eu tô recebendo todos os dias com a minha criatividade. Se eu não tiver essas dicas, eu me perco, eu me canso, eu me estresso, né, porque eu vou ver que eu não tô tendo força de colocar tudo em prática, aí pronto, eu vou me frustrar. Mas, escutando essas dicas, você, ah, é momento de esperar, é momento de só receber as informações, vamos esperar, né, o momento certo vai chegar. Então, assim, eu acho super válidas essas dicas, porque pra mim é muito difícil escutar isso, mas isso é o transcender do ego. O meu ego quer colocar tudo em prática na hora, né, o meu ego é totalmente ativo. Então, o transcender o ego é você saber fluir, fluir sem estresse, sabe, é tudo no seu tempo. E, pra mim, assim, pra mim tá sendo uma aula super valiosa hoje aqui, escutando isso. É, e quando a gente fala de ego, né, quando a gente fala de ego, é algo que não é fácil pra nós, então é justamente, então tá aí o aprendizado. Então, não é aquilo que é fácil pra você. Fácil pra você é criar, mas o difícil é entender que existem momentos que são mais propícios pra se colocar um início, ou pra esperar, ou pra agir. Pra se segurar, né? Pra se segurar um pouco. Então, é essa paciência que é o Nodo Norte, que também está em Toro, nos falando sobre paciência. Então, a gente, não por acaso, tudo isso que tá no chão, saber o momento, esperar, ou entender que tem ciclos. Então, nós vivemos de ciclos. E esses ciclos, esse ciclo que a gente tá tendo agora, essa oportunidade, ela é maravilhosa se a gente soubesse conectar com isso. Porque a gente pode dar, gente, um salto muito grande. A gente pode dar um salto muito grande, porque não existe nada, nenhuma outra energia mais espiritual do que peixes. O peixe é o todo, é quando você, então você pode, assim, ter momentos, assim, muito, muito profundos, no qual você se dissolve, assim. Então, é um momento pra quem busca uma evolução, pra quem faz um trabalho em si mesmo, de aproveitar. É, é o momento de você sair do seu aquáriozinho, pequenininho de águas, e se mergulhar em um oceano totalmente repleto de possibilidades, né? Exatamente, exatamente. Que legal. Então, é lindo, né, essa energia, né? E a gente fala assim, nossa, que maravilha, né, porque nós estamos aqui neste momento, aproveitando tudo isso. Gente, a última vez foi em 166 anos atrás, imagina só, a gente só vai viver isso uma vez. E quando você pensa, nossa, é só uma única vez eu vou conseguir viver isso, então eu vou ter que saber aproveitar agora, né? Tem que saber aproveitar agora, pra não deixar passar, né, a oportunidade, porque afinal de contas não é ali todo ano, tem ali períodos, né? Então, um dos primeiros vai ser agora, né? E quanta gente, né, que as pessoas aí que viveram só 80 anos, 90 anos, não passaram por isso que a gente tá passando. Então, então, a gente escolheu vir exatamente nessa época pra poder pegar essa conjunção, essa energia, pra gente dar, olha, uma levantada aí na nossa energia, nos conectar com o espiritual, né? E saber fluir com o sutil. Olha que bacana isso. Que bacana. Saber fluir com o sutil, que é tão, né, tão assim, tão importante que a gente, nessa correria, né, do nosso dia a dia, são coisas que... O materialismo, né, do materialismo, né, do buscar, do ter, do fazer, e aí a gente acaba não se permitindo, né? Então, é muito importante, porque não é um trânsito comum, é algo realmente muito especial, é algo raro. Olha, isso pra mim foi uma aula agora que vai me ajudar bastante, com certeza, eu acho que tem gente aqui que vai ver esse vídeo, que devem estar na mesma situação, todos inquietos aí, querendo colocar, porque é um momento de criatividade muito grande agora, gente. Eu tô vendo muita gente, muita gente tendo muita criatividade, então, se você também tá se sentindo, assim, né, nesse momento, assim, de Ai, eu tô nervoso, porque eu tenho tanta ideia, eu quero colocar tudo em prática, olha aqui esse vídeo, né, e faça como eu, vai lá puxar suas redinhas, transcender o seu ego, né, porque quando o ego tá no lugar dele, nossa, a vida fica mais leve, a gente não se pressiona mais, né? É, porque, na verdade, isso já está acontecendo, na verdade, desde já, do finalzinho do ano, mais em agora em janeiro, só que essa conjunção, ela se dá, quando vai, o planeta vai ficar do lado ali do outro, vai ser só ali, né, em março, mas Júpiter já está em peixes, então, já está ativando essa energia, Netuno já está em peixes, agora, nós temos, tivemos o ingresso já do Sol em peixes, em abril vão ter outros planetas que, gente, em abril vai ter Vênus, vai ter Marte, vai ter Júpiter, vai ter... A patonada toda junta. Vai ter, assim, ó, uma galera, vai ser a energia pisciana total, e claro que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, isso, a gente vai falar aqui também, né, trouxe para vocês aqui para falar, para a gente ter alguns cuidados também, porque a energia pisciana vai estar grande, grande, grande. É, e vai estar bem expandida, né? Total, total. Bom, eu e a Sabrina, a gente geralmente procura trazer essas energias para você colocar em prática no seu dia a dia com você, né? Exatamente. A gente também pode ver isso aí, ó, para o mundo todo, porque o mundo todo vai estar com essa energia, né? O mundo todo vai estar com essa energia. Só que como a gente sempre foca aqui, ó, foca em você, somente em você, não importa o que está acontecendo lá fora, foca somente em você, que aí as coisas vão começar a fluir, né, Sarah? Exatamente. Você quer colocar aqui, de novo, a... Sim, vou colocar aqui. Perfeito. É, então, bom, esse aqui nós já falamos, né, então é o momento de sentir e não agir. Esse aqui são os planetinhas, como vocês podem ver lá embaixo, são ali, estão conjuntos, estão juntinhos. Então, eu coloquei aqui essa foto para vocês, porque essa, pum, né, essa... Vamos receber. A expansão, né? A expansão, né? Vamos receber, deixar os braços abertos, estar conectados e receber toda essa energia maravilhosa. Então, aqui, é... Aqui, brevemente, aqui eu coloquei o mapa para vocês, para que vocês possam só olhar aqui onde vocês têm peixes. Então, no lugar que vocês têm peixes, tá, é o lugar onde vai estar acontecendo essa conjunção, que é mais no finalzinho de peixes. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, vai ser na casa 4. Então, o que é legal? Quando você sabe o seu mapa, quando você já fez o seu mapa natal, ou se você já fez um coaching astrológico para você entender as energias desse 2022, você pode entender como é que isso vai... Como é que você pode aproveitar essa oportunidade, né? Nesse setor. Então, uma pessoa que tenha esse trânsito aqui pela casa 4, gente, é um momento de... Nossa, é um momento, assim, que você vai ter muitos insights referente à família, referente à sua ancestralidade, referente às suas bases, né? À sua estrutura. Quais são as âncoras que estão mantendo você preso, que estão impedindo você de ir para o mundo? Então, olha só, né? Por isso que é muito bom a gente ter esse autoconhecimento, porque a gente sabe... Caramba! Então, se esse trânsito está passando por aqui, então, eu vou me focar e vou me concentrar na energia nesse lugar, com essas questões, para que eu possa dar uma mudada, para que eu possa transcender, né? Referente a problemas familiares que essa pessoa pode ter nesse exemplo específico. Então, pode ser uma pessoa que está muito ali, está muito presa ali nas suas raízes, muito presa na sua base, ou muito presa no passado, não consegue... Não consegue estar no presente, não consegue fluir, porque ela está ali presa no que aconteceu. Presa. Então, chega um trânsito desse, e traz aquela iluminada, aquela clareada, e aquele insight de dizer assim, nossa, mas... Acorda para a vida, você não veio para ser infeliz, você veio para ser feliz. Deixa esse passado para trás, entende que isso foi importante para você viver, foi importante para você ser a pessoa que você é hoje, mas resgata a sua força, resgata o seu poder interno, que é esse poder da casa 4, daquilo que você tem de mais, dentro de você, de mais forte, e dá a volta por cima. E sai desse lugar. Então, ter esse conhecimento é muito importante. Muito importante. Porque aí a gente sabe onde que a gente usa, e aí cada pessoinha vai ter ali num lugar específico, passando esse trânsito, né? E para quem já acompanha a gente, sabe que aqui nas descrições, a gente sempre deixa um link, onde você pode ir gratuitamente, e fazer o seu mandala, o seu mapa astral. Gratuito, tá? Então, vai lá olhar onde que está, onde você tem peixes, né? Em que casinha está lá. Se você não entende sobre as casas, nós temos um playlist aqui que se chama Mini Curso de Astrologia. Procura lá o número da casa onde você tem peixes, e veja a explicação que a Sabrina dá sobre essa casa, né? Então, assim, a Sabrina já explicou tudo aqui sobre mapa astral, sobre como ler o seu mandala. Então, é só você ir nesse playlist, tá? E se você não tem tempo de fazer isso, se você acha muito complicado, procure a Sabrina. A Sabrina vai te ajudar nesse processo de se autoconhecer através do seu mapa natal, né? Então, está tudo aqui na descrição, você vai poder clicar nos links e você vai encontrar todas as respostas que você está procurando. Entender, né? Entender o que está acontecendo, né? Porque, imagina, uma pessoa que é muito ali, muito racional, de repente, essas energias todas acontecendo, ela vai ficar um pouco perdida, né? Ela vai ficar um pouco, mas o que está acontecendo comigo? Ou quem tem medo de sentir? Gente, isso é uma preparação. A gente está aqui trazendo esse conhecimento para vocês, para vocês se prepararem. Porque para algumas pessoas é fácil, e isso aqui vai ser uma energia maravilhosa. Mas não é para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm energias diferentes e têm traumas diferentes. E cada um no seu processo, né? Cada um está no seu processo. E tem pessoas que estão tão machucadas, tão feridas, que o sentir para elas vai se conectar com um lugar de muita dor, um lugar muito profundo, que foi muito ferido. Então, é importante dizer que isso não vai ser uma escolha. A energia, ela vai tratar para isso. Então, se você entende, você sabe que, nesse momento, você se prepara, você tenta buscar uma ajuda, de alguém que te dê um suporte, né? De alguém que te dê um suporte para que você possa viver esse momento de uma forma mais tranquila. Por quê? A gente vai estar... Eu vou estar falando aqui para vocês. Porque nós temos a luz dessa energia, né? Então, assim, aumento da energia espiritual, canalização, conexão, muita intuição, muita sensibilidade. Essa sensação de união. Gente, a gente vai se sentir mais unido. Nós vamos... Por algum momento, nós vamos sentir dentro de nós essa conexão que nós estamos... Que nós somos um. Que nós somos um. Que nós estamos unidos. Que eu preciso... Se eu estou bem, o meu companheiro também precisa estar bem. As pessoas... A gente quer que as pessoas... O mais de pessoas estejam bem. Todo mundo esteja bem. Né? Então, essa sensação, né? De união vai aumentar muito. Então, a compaixão, a empatia, né? E a racionalidade, ela vai perder força. E aí que entra o problema para muitas pessoas. Por quê? Porque a sombra disso é que, gente, muitas pessoas vão se sentir invadidas por energias. Vão se sentir totalmente invadidas. Na verdade, isso eu já vejo muito nítido, normal, de muitos mapas que eu fiz de pessoas que têm muita água no seu mapa. Então, se a pessoa tem muita água, se ela tem muito peixes na sua mandala, no seu mapa natal, ela já se sente assim. Se ela não sabe equilibrar. Só que, com toda essa conjunção, isso vai ser multiplicado. Isso vai ser muito, muito mais multiplicado. O que vai causar isso? Vai causar angústia, vai poder causar pânico. Por quê? Como eu falei, as pessoas que não gostam de sentir, porque se conectam com uma dor muito profunda, vão se sentir angustiadas de não conseguir controlar, porque é algo que você não vai conseguir controlar. É algo que está acontecendo no céu. Então, aí a pessoa pode se sentir um pouco angustiada com tanto sentir, ou de repente confundir, ou de repente, assim, a pessoa estava bem, ela saiu lá fora, aí ela pegou energia de um monte de gente. Aí ela, nossa, estou com pânico, estou com angústia. Então, assim, é importante ter essa consciência para você saber o que é seu, o que você está observando lá fora. Saber separar, porque a gente vai colocar, como eu falei, é a sensação, essa união, ela vai estar muito grande. Então, ao mesmo tempo que tem o seu lado positivo, tem o seu lado também negativo como tudo. Então, muita sensibilidade, muitas ilusões, muitas fantasias. Então, assim, muita gente também viajando, criando situações, imaginações, fantasia, peixes, é uma energia muito fantasiosa, imaginativa. Isso é ótimo quando a gente cria para uma coisa positiva. Mas, às vezes, a gente pode se deixar levar e criar ilusões e fantasias que estão somente na nossa cabeça e que não tem nada a ver com a realidade. Então, é importante, gente, estar atento, estar ligado às notícias que vão estar lá fora, o que as pessoas vão estar vendendo para você, o que elas vão estar falando, o que você vai estar lendo, com o que você vai estar se conectando, com o que você vai estar se alinhando. Porque, se você deixar essas informações entrarem ali sem filtro, vai ser bem complicado. Vai ser bem complicado porque você vai, você pode se sentir perdido. Então, como é que você não se sente perdido? Voltando para o seu centro. estando no seu centro, estando conectado com você, com o seu coração, estando, saindo um pouco do que está sendo mostrado lá fora e se voltando para dentro, se voltando para o seu interior. E isso, a gente fala para fanatismo, cegueira, cegueiras, assim, a gente vai, no Brasil, a questão das eleições, então, assim, toma cuidado que as pessoas estão vendendo, que as pessoas estão falando, tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante estar olhando, estar percebendo, né? E também a questão de escapismo, né? A questão de escapismo é uma coisa bastante forte também, porque a pessoa ou ela quer ficar muito presa sem vigia, ou ela quer ficar buscando outras ferramentas para escapar da realidade, porque ela não está conseguindo lidar com tudo isso. Ficar meditando o dia inteiro. É um escapismo também. Levar para uma popularidade, né? Então, a gente precisa encontrar ali um equilíbrio. É. Um equilíbrio de tudo isso. E isso, nossa, Sabrina, isso passa, combina muito com a última live que a gente fez do ano novo, né? Do ano de 2022, que entra muito tudo isso que você falou agora, né? Principalmente porque nós estamos em um ano seis, que é o ano do amor incondicional, da compaixão, mas também das polaridades, né? Espiritualidade ou ciências? Positivo ou negativo, né? E eu acho que isso... E quanto tempo que vai ficar nessa fase? Você falou três meses. Então, nessa fase vai ficar exatamente, exatamente. Em junho, três meses. E aí, em junho, vai entrar depois em Ares. Aí vai ficar uns vários meses em Ares, depois ele retorna só lá para o final do ano. Novamente. Gente, eu fiz, de novo, aquele vídeo que eu postei no domingo, isso tem muito a ver com isso que a Sabrina está falando aqui. O nome do título do vídeo é não se deixe educar, tá? Não se deixe educar. Porque todo mundo, todo mundo vai querer te educar, vai querer te passar uma informação. Não se deixe educar, tá? Porque tudo isso vai levar você para um caminho e, por mais que você não queira, você vai acabar entrando em uma religião, né? Porque tudo aquilo que você deixa virar uma rotina na sua vida, você fica fanática com uma coisa, com uma influência, isso vira uma religião na sua vida, tá? Então, não se deixe educar. Se inspire. Busque o conhecimento. Busque a verdade. Mas você sabe onde vai estar a verdade no seu interior, né? Dentro. Dentro de você, não é lá fora. Então, busque o conhecimento. Filtre as coisas que você está escutando, tá? Se inspire nas pessoas, mas não se deixe educar. Está todo mundo querendo educar. E esse ano vai ser terrível com esse negócio de educação, tá? Então, é para esse lado que esse vídeo que eu postei na semana passada, é disso que eu estou falando. Exatamente o que a Sabrina está trazendo aqui. Vai estar trazendo muita cegueira para as pessoas. Porque vai estar todo mundo perdido com tanta emoção, tudo lá, olha, sem racionar. E vão fluindo ali naquela água, naquela emoção. Gente, o pessoal vai estar tudo perdido. Então, se sentem, se alinem, né? Olhem para o coração de vocês. A verdade está tudo dentro, não está lá fora, tá? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Principalmente agora, né? Até maio, né? Sabrina, que a gente vai estar sem energia. Exatamente. Muito, né? Muito. Então, assim, é que nem você falou mesmo. Tem tudo a ver com muito com aquilo que a gente falou da energia, da energia do ano. De 2022, né? De 2022. Então, a gente está em uma segunda fase, né? Na verdade. É, e eu fiz aquele vídeo lá do Não Se Deixe Educar, mas eu nem sabia dessas energias que estavam vindo, gente. É uma coisa... Vocês veem que quando você trabalha com a intuição, as coisas fluem sem você saber de informações lá de fora, né? Então, assim, a gente flui realmente com aquilo que é importante no momento. Isso é você saber fluir com a sua verdade, né? Olha só. Eu nem tinha conversado com a segunda. totalmente conectada, né? Com a energia, com o que a gente ia trazer aqui, né? E com o perigo que está vindo, né? E com o perigo que está vindo, porque é algo maravilhoso, mas para muitas pessoas é muito perigoso. Sim. Muito perigoso, realmente. Tudo isso, né? A questão do escapismo, né? A questão das drogas, do alcoolismo. Então, assim, é importante, né? É estar atento a tudo isso. Porque a energia, ela te leva, né? Se a gente não está presente em nós, nós vamos sendo levados por ela. Vamos dizer um. Então, assim, esse vídeo aqui, acho que é para um abrir dos olhos. É o transcender do ego mesmo, porque o ego vai estar brincando com você agora que você nem imagina, né? Então, assim, se sente, se alinhe, né? E nós estamos aqui para ajudar vocês também. Temos muitas ferramentas para ajudar você nesse caminho, nessa jornada, tá? Você não precisa passar por este momento só, tá? Mas é o momento de prestar atenção, de não se distrair muito, mas de ficar, ó, centradinho em você, alinhadinho no seu coração, né? Alinhadinho no seu coração. Foi muito válido essas informações. E eu coloquei aqui para vocês, né? Então, assim, também aqui para terminar é o momento de você se perguntar, né? Então, assim, com toda essa energia, você se perguntar qual é a missão, né? Qual a sua missão de alma? O que você está fazendo aqui nesse planeta? Gente, porque é algo... Se foca no positivo. Saiba do negativo, mas se foca no positivo e tente usar isso assim como essa energia de você poder ter tantas respostas que você busca, né? Com o que você está se sintonizando? Sintonize com coisas com coisas, né? Com inspiração, com trazer coisas boas para as pessoas, com ter uma comunicação inspiradora, uma comunicação que agregue, né? E aí eu coloquei aqui, você é um ponto de luz em um imenso mar de luz, né? Então, é assim que a gente vai se sentir, né? Nós somos um pontinho de luz, mas, assim, nós estamos mergulhados, né? Nesse oceano que são vários nesse imenso mar de luz. e quando a gente se sente parte, assim, desse todo, é tão bom, né? É tão bom a gente saber que a gente... Olhar o outro dessa forma também, né? Sim. Se olhar e conseguir enxergar que o outro também é tudo isso, né? Que é essa luz, que é essa essência. E que todos juntos somos todos realmente todos um. Somos todos iguais, né? Somos todos iguais. Vemos ali todos, né? E você sabe que nessa época, né? Quando teve em mil... Eu coloquei aqui em 1856, né? Em 1856, quando teve, foi o nascimento do Freud. Ah, é? Olha isso. É. Então, ele, né? É capaz que venha um outro avatar aí. Exatamente, né? Ele que trabalha com essa, né? Com o subconsciente, que é muito peixe, né? Com esse subconsciente, com isso que tá lá, né? O pai da psicanálise, ele nasceu nesse ano, né? Ele nasceu nesse ano. Apesar que eu acho que vão... Estão nascendo muitos avatares agora, né? Eu acho que nós não teremos só um avatar, mas nós teremos vários avatares agora que vão vir, na verdade, pra... Pra poder ajudar. Pra gente fazer uma mudança, né? Uma transformação positiva. E o que... Uma coisa também que pode acontecer muito é as águas, né? As águas podem ficar bem agitadas. É que já tá acontecendo, né? Problemas naturais, né? Com as águas, porque vai ser muita água, gente. É muita água, né? Então... Mas, assim, eu sempre falo assim, né, Sá? Tudo que tá acontecendo lá fora, né? Tudo que a gente vê acontecendo lá fora. As águas vão estar agitadas lá fora, mas é tudo um coletivo. Então, assim, o coletivo do ser humano, todo mundo está com a água agitada dentro de si, as emoções agitadas dentro de si, né? Então, o que vemos lá fora, de tsunami, de todas essas coisas que estão acontecendo, né? Geográficas, da natureza. É tudo um reflexo do coletivo. É como as pessoas estão por dentro. Na verdade, o tsunami vai acontecer primeiro dentro das pessoas. Exatamente. Exatamente. E aí vai refletir lá fora. Esse fervor, né? Dessas águas todas. Tá acontecendo muito desmoronamento em todos os lugares. Na verdade, desmoronamento tá acontecendo primeiro dentro das pessoas. Tá desmoronando tudo, as crenças, os paradigmas, tá desmoronando tudo. Então, reflete lá fora. Os vulcões estão sendo ativados. Gente, a gente tem um vulcão dentro da gente agora que tá querendo ser ativado também, né? Tudo tá querendo ser expurgado de nós, né? Pra que a gente possa trabalhar melhor esse ego, também, né? E chegar mais próximo dessa essência. Então, tudo faz parte também de um processo, né? A gente tem que expurgar. Tem que expurgar tudo que não nos pertence para voltarmos a ser a nossa essência. E o ego vai ter que ir pro lugar dele. Então, o transcender do ego nessa época vai ser algo muito importante que teremos que fazer, né? Muito. Então, é aquilo que eu e a Sabrina a gente sempre fala. A gente traz pra vocês aqui essas energias. Você pode primeiro olhar pra você, mas você vai ver que vai refletir no mundo inteiro tudo isso, né? Vai refletir no mundo inteiro. Primeiro começa por nós. E nós estamos em um coletivo, né? Você sabe que a gente teve também o cardesismo, né? O início do cardesismo. Então, assim, no ano seguinte, o Allan Kardec lançou ali o seu primeiro livro. Então, ele estava em 56, o que ele fez? Canalizou. Recebendo as informações. recebeu as informações, se permitiu, acessou tudo. Aí, do ano seguinte, ele, pum, isso foi colocado. Então, isso aí é totalmente espiritual, né? É isso mesmo. É totalmente espiritual. Então, tudo que tem a ver com espiritualidade, com avanços na medicina, mas medicina, assim, mais uma medicina, assim... Mais sutil, né? Mais sutil, né? Novas técnicas, um melhoramento, possível melhoramento nessa época da questão da pandemia ou alguma provável solução temporária, claro que, né? Porque esse período não vai ficar ali muito tempo, mas uma esperança. Isso é certo. A gente vai sentir uma esperança nesse momento de, nossa, um pouco de alívio, sabe? Nesse sentido. Com a questão da pandemia, porque a gente vai estar nessa energia, né? Mas aproveitem, gente. Aproveitem da melhor forma possível, com muita consciência, com muito centramento, porque, com certeza, vocês podem aí, todos nós podemos dar um grande salto. Dar um grande salto. E ser alegres. Eu trago sempre isso. Sejam alegres. Gente, alegria facilita tudo pra vocês. Vai vir aí um tsunami de emoções dentro de vocês, mas sejam alegres. Deixa a alegria vir. Deixa a alegria vir. E expurgue tudo. Expurgue tudo. E dança, né? Dança aí com essas águas aí. Dança aí. Nossa, aproveita, porque a música é uma coisa maravilhosa pra gente se conectar. Pois é. E eu danço com os ventos. As pessoas falam, nossa, Kéria já tá tão louca que tá dançando com o vento. Mas, gente, a gente tem que fluir com a natureza. Dança com as águas, com o vento, com o fogo. Dança com tudo que você quiser, mas dança. Dança com os elementos aí. Dança. Vai dançar, vai ser alegre. Exatamente. É isso, né? É isso. Né? Eu acho que essa live foi muito importante pra mim. Eu aprendi muita coisa. Vou me policiar, vou colocar meu aguinho no lugar dele, como sempre. Né? E vamos fluir, gente. Vamos ter leveza, que é isso que a humanidade precisa. O que o planeta precisa é a leveza, essa alegria no coração. essa vontade de compartilhar o melhor que temos dentro de nós. É só assim que nós vamos conseguir ajudar Gaia nessa transição. E ajudar nós mesmos também, primeiro. Ajudar a nós mesmos, com certeza. Então, gente, toda a descrição está aqui embaixo, quer dizer, todas as informações estão aí embaixo da Sabrina pra você entrar em contato com ela. Ela vai te ajudar, ela tem astrologia, ela tem numerologia, ela tem a constelação familiar, ela vai ajudar você com certeza nesse processo do seu despertar do autoconhecimento, tá? Procura ela, está aqui embaixo na descrição. Com certeza. Se você quiser saber aí como é que você, onde que está ativando aí na sua vida, procure, com certeza, que você vai amar o coaching astrológico. Um beijo no coração. Um super beijo pra vocês, fiquem bem. E até a próxima. Na próxima semana traremos um tema que, nossa, você vai amar. é um tema que, com certeza, todos vocês estão precisando na vida de vocês. Então, fica ligadinho aí para a próxima semana. Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau!